Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E, gurizada, no vídeo de hoje eu separei um treino, mano, porque eu vou tentar fazer o máximo de gols em 10 minutos. Semana passada eu tentei fazer o máximo de redirects, né, se eu não me engano fiz 18 redirects em 10 minutos, e hoje eu vou tentar fazer o máximo de gols, que são gols comuns, mano. Eu separei esse treino aqui que é Ground Shots, tem 50 chutes, são bem comunzinhos mesmo, são bem de boa, porém, estou ligado, né, eu sempre dou aquelas minhas rateadas básicas e eu acabo errando alguma coisa. Então não vai ser tudo seguido, obviamente, que eu vou fazer, beleza? Bom, já separei aqui o meu cronômetro no celular, vou iniciar aqui o treino. E, mano, vai ser 10 minutos contados, lembrando que eu posso pular de fase, né, se eu achar muito difícil. Enfim, vamos lá, cliquei em iniciar no cronômetro e só vamos, mano. Eu vou deixar um cronômetro na tela também, né, assim como eu fiz semana passada. E vamos lá, mano. Vocês podem ver que são bem comunzinhos chutes. Nossa, quase que eu errei já o segundo chute, mano. Um chute comunzinho. Vamos lá, o negócio é passar o Cplay, né, pra fazer de uma vez, mano. Vamos lá, são 50 fases, eu acho que eu não vou chegar nem perto das 50... Nossa, aqui era... Achei que a bola ia vir mais lentinha. Beleza, por enquanto estamos 100%... Aê, 100%, vamos lá. Tô de octane porque o negócio aqui vai ser... Tré raro, ai. Hum, errei. Errei, meu amigo. Errei de novo. Errei de novo. Meu Deus, como é que eu tô errando esse chute? Aí, beleza. Olha só, mano. São chutes simples, mas que você acaba errando, né. E numa partida... Nossa, olha só, mano. Tô caindo na pressão do cronômetro. Em uma partida é bem interessante você treinar esses chutes, porque apesar de serem fáceis, você sempre erra, né, no meio de uma partida. Ah, isso aqui eu vou fazer até o dunk, mano. Aí. Um dunkzinho aqui é até mais fácil do que chutar no chão ali. Nesse ângulo, né. Calma aí, né. Ah, tá, a bola vai reto. Eu não tinha vindo até essa fase aqui não, hein. Vamos lá. Já passou um minuto e meio, quase. Mas tamo como? Tamo bem. Acho que é um dunk. Errei porque eu pulei muito antes. Eu tenho que pegar o segundo chute aqui, ó. Aí eu errei do mesmo jeito. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos lá, mano. Já fizemos 10 fazezinhas. Ai, esse aqui vai ter que pegar o rebote, né. Nossa, eu tô noob. Fala real. Esse chute aqui eu não sei o que eu fiz agora. Enfim. Pelo menos eu acertei de segunda, né. Não passar tanta vergonha assim. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tamo chegando na fase 15 já. Meu Deus. Ok, ok. Até me assustei aqui. Até me assustei. A bola vai subir. Aqui a gente vem aqui. Tem. Meu Deus. Ah, não, mano. Ok, ok. A bola deu no travessão antes, mano. Pra vocês sentirem o meu azar, né. Errei. Foi por cima. Acertei, né. Ah, não. Aqui eu errei, mano. Errei de novo. Agora eu não sei o que eu fiz, pra falar a verdade. Errei novamente. Ah, mano. Eu não creio. Nossa, eu tô caindo na pressão. É um chute fácil. Não, mas olha só que cagada que foi esse gol. Foi feio. Porque eu errei todos os dias antes. E fiz um gol feio. Ai. Não tava esperando esse kickzão alto assim. Mas beleza, mano. Vamos lá. É, como eu falei, né. Os chutes são simples, mas... Sempre dá umas rateadas de vez em quando, né. Meu amigo, vai entrar, né. Essa eu posso te garantir. Que nenhum goleiro do Rocket League ia defender esse chute, mano. Foi muito forte. Ah, por cima. Ah, errei. Errei de novo. Mano, eu já perdi a conta de quantos gols que eu fiz. Depois, no final do vídeo... Enfim, eu vou botar uma edição, né. Tipo, quantos gols que eu fiz. Porque eu não tô prestando atenção, né. Ah, na real eu... Nossa, eu sou muito burro, né. O número de gols que eu fiz é o número de fase que eu tô, né. Já que eu fiz todos. Meu Deus, agora eu me superei na burrice. Nossa, mano. Tô chutando torto aqui, só por Deus. Torto alto. Maqui... Ah... Foi. Nice, nice. Vamos lá. Já completamos 19. 19 chutes. Errei. 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 Ah, mano. Olha só, cara. Agora foi, né. Não foi. Meu amigo. Meu... Tô desesperado. Desesperei, desesperei. Nossa, finalmente, mano. Meu Deus. Tá ficando com agonia já desse chute. Que não é tão difícil, mas... Ah, por que que... Não é tão simples um gol assim. Eu tentei inovar pulando uma vez só e chutando. Mas beleza. Ai, isso aqui tem pegado de cantinho assim, ó. Tem. Ah, peguei muito no canto, né. Aí eu me empolguei demais. Ah, agora... Agora foi na trave de cá. Agora foi, né. Vamos lá, mano. Vamos lá. 22. 22. Já foi quase a metade. Quase 5 minutos. Vamos ver se consigo completar o... Ai. Completar o treino. Eu acho que não, né. Ah, mano. Tá dando na trave. Olha. As bolas que entram são esses chutinhos fracos. Aí não, né, Vagabos. Aí não. O que... Ah, tá. Esse aqui é. Esse aqui é de costinha. Esse aqui é pra você treinar o seu giro rápido, acho que é, né. Se você gira rápido... Ai. Dunk. Aí. Beleza. É um dunkzinho aqui, pelo menos. Vamos lá. Ai. Aí. Eu ia falar uma palavra, mas eu esqueci, mano. Eu fui muito lento, né. Eu fui muito lento ali na primeira tentativa. Ah, interessante, hein. Muito interessante. Aí. Não. Meu Deus. O que eu fiz agora? Ó, esse ângulo é interessante. Beleza. Fiz. É um ângulo muito interessante. Pra você treinar, né. Nossa, golaça. Ô, louco. Esse foi bonito, hein. Eu até iria conferir o replay, mas... Eu tenho tempo, né. Ok, vamos lá. 29, 29. Fizemos a metade, né. De primeira. O que eu fiz, mano? Eu meti um... Meu! Ah, não. O que eu tô errando nessa fase aqui? Tão fácil, mano. Mas tão fácil que eu tô... Que eu chego a errar. Eu caio na pressão da dificuldade. Eu penso que é bait, tá ligado? Eu fico pensando. Meu Deus, vai ter um... Algum pega-ratão aqui nessa fase. Mas não. Ok. Tamo indo. Tamo bem, tamo bem. Vamos lá. Quase 7 minutos. Estamos... Galos ainda. Errei. Chutei lá na... Lá na cuia. Beleza. 33, mano. 33. Se eu chegar na 50, vai ser bom. Esse aqui é dunk. Esse aqui é dunk. É recusar o dunk. Ok, ok. É bem mais da hora fazer o dunk ali, né? Porque a bola tá indo rasante, assim. Hum, muito no canto. Não sei onde eu estei agora. Mais no canto ainda. Meu Deus. Essa aqui eu tô estando torto, hein? Meu amigo. Tô tentando pegar de um jeito na bola, mas saindo tudo errado. Agora fui no outro canto. Ah, mano. Aí, agora foi, né? Aí, nice, nice. 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 Dei uma zeradinha, mas... Faz parte. Errei. Agora foi. Agora foi. Aí, nice, nice. Nice. Tamo chegando perto dos 8 minutos. Eu acho que eu tô indo bem, mano. Eu acho, né? Com certeza que vocês irão melhor que eu. Errei de novo. Meu amigo. No ângulo. No ângulo. Não. Calma. Kika e... Não, meu Deus. Muito longe. Muito longe. Esse que é o dunk. Eu vou tentar fazer o dunk. Agora vai direto no gol. Olha só. Na hora que eu tento fazer o dunk, eu acerto o gol, né? Incrível. Incrível, né? Ah, eu pulei muito antes. Já perdi o segundo jump, né? Agora sim. Perto das 40 fases. 8 minutos e meio. Você tá chegando na fase 40, pelo menos? Aê. Eu já vou chegar, né? Fiz 39. Chegando na 40. Eu acho que eu não vou completar todo o treino. Ô, louco, mano. Ô, louco. Agora empolguei. Agora empolguei. É rumo a 50. Rumo a 50. Kika. Nice. Golaço. Golaço, mano. Esse foi um chute bom. Esse foi um chute muito calibre. Ah, eu freiei meu carro. Ainda deu certo. Eu freiei porque se eu dou o segundo jump assim na bola, eu dou um teco nela, ela vai muito longe, né? Meu amigo. Ai, esse aqui eu monguei. Aí, nice. Lá no cantinho. Lá no cantinho. Vamos lá. Fase 44. Meu Deus. 9 minutos. E... Gol. Ah, não. Qual foi? Qual foi? Aí. Nossa, esse foi muito no canto. Fase 45. 9 minutos e meio. Não vou chegar na 50. Acho que não, né? Vamos lá. Vamos lá. Tamo rumo a 50. Road to 50. Ai. Por que que eu freiei? Por que que eu freiei? Nice. 9 minutos e 50. Meu Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de chegar na 50. Mas vou chegar na... Na 47. 48, quer dizer. Beleza. 9. Ué, esse aqui é o último. Esse aqui é a última tentativa. Tá, beleza. Acabou. Acabou o tempo. 10 minutos. Eu fiz exatamente 47 fases. Mano, eu fiz 47 gols em 10 minutos. Eu tô na fase 48, mas é claro que essa aqui eu não completei, né? Então, mano, eu desafio vocês a tentar fazer mais do que eu, mano? 47 gols em 10 minutos. Eu acho que até eu fui... Eu fui mais ou menos mal até, porque eram fases de boas, né? E eu acabei rateando em algumas, tá ligado? Bom, eu vou deixar o código desse treino na descrição. Se você quiser treinar, são chutes bem bons pra você treinar, porque eles são fáceis, porém, são muito bons de você treinar pra uma partida, né? Acontece muito de você acabar tendo essas oportunidades de chute e você ter que treinar bastante, né? E eu também desafio você a fazer mais de 47 chutes em 10 minutos. 47 gols, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não custa nada, isso só me ajuda, beleza? Então é isso, manda aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.